E aí galera, vou conferir com vocês agora Dimeo. É um jogo que teve duas datas de lançamento, inicialmente foi lançado só para a realidade virtual, dia 6 de maio de 2021, e teve uma versão entre aspas PC, ou seja, desktop sem a realidade virtual, dia 15 de dezembro de 2022. E agora, dia 16 de maio de 2023, eles unificaram essas duas páginas, então você não vai mais comprar separado, o jogo que você compra já tem os dois, e na hora de iniciar o jogo ele pergunta se é a versão em realidade virtual ou não. E ele está disponível para computador no Steam e na App Game Store, realidade virtual diretamente no MetaRift, Quest e PyCon, e para Playstation 5 e PSVR 2. Então são as plataformas que ele está disponível no momento. Desenvolvido pelo estúdio Sueco Resolution, é um estúdio focado em realidade virtual, então creio que seja o primeiro jogo deles para PC que teve disponível para um PC sem realidade virtual, eventualmente, depois de um tempo. Mas então está disponível no momento, é a versão que eu vou conferir com vocês, inclusive eu não tenho óculos de realidade virtual. E é um jogo do que? É um jogo de tabuleiro de RPG, basicamente. E a grande graça dele, quando ele foi criado por ser de realidade virtual, é que você via o tabuleiro na sua frente, você mexia nas peças, né, com a mão e tudo, era o grande diferencial. A versão de PC sem realidade virtual é a mesma coisa, o jogo, só que não tem essa graça, né, de simular realmente tanto assim, com esse mesmo feeling, né, um RPG de mesa, de tabuleiro, você movendo as peças, você move com o mouse ou com o controle, não é a mesma coisa. A sensação, efetivamente, a jogabilidade é a mesma, né, só que a imersão é completamente diferente. Talvez seja o que mais perca nesse aspecto, a versão sem realidade virtual do jogo. É porque, em si, é um jogo simples, como a grande maioria dos jogos de tabuleiro de mesa, né, tem as regras do Dream, eu, são bem básicas, inclusive, pelo que eu pude ver. No geral, não cheguei a jogar tanto, só fiz tutorial. Então, vai ser o mesmo esquema, é jogo disso, pra quem curte jogos de tabuleiro de mesa de RPG, uma versão digital deles, nesse aspecto. Ele tem um co-op online pra quatro jogadores, é um co-op que tem cross-play entre todas as plataformas, tá, tanto quem tá jogando com realidade virtual, quanto quem não, podem jogar juntos, sem problemas. E quem tá no PlayStation e no PC também pode jogar junto, então, aparentemente, todas as plataformas, eles estão integradas e podem jogar juntos, facilitando um pouquinho encontrar outros jogadores e também que se jogue com um amigo que não tem a mesma plataforma, por exemplo, né. Aí, sobre a questão do co-op pra quatro jogadores, eu vi que é o seguinte, quando você vai criar um co-op, uma partida, ele pergunta se é um herói por jogador ou de um a dois heróis por jogador. Que aí você pode, por exemplo, jogando em dois, ter três ou quatro heróis, ao invés de só dois heróis, pra ficar mais balanceado o jogo. Isso eu vou mostrar pra vocês em detalhes dentro do jogo. Então, vamos lá, tô aqui na versão inicial do jogo, na tela inicial, configurações, ele não tem português, tá, no momento. Algumas configurações aqui, volumes, tem um chat de voz nele, controles, um bugzinho aqui, a seta aparecendo. Então, display, mesma coisa, o mesmo bug aqui. Algumas opções aqui, beleza, tranquilo. Aí a gente tem aqui uma ajuda, um passo a passo, o tutorial vai passar por isso, então eu nem vou perder tempo aqui. Itens, eu não sei se é só uma questão visual, tá, das classes ou algo assim. Imagino que seja tipo skin dos personagens e outras coisas. Progressão, pelo que eu tô vendo, vai ser uma progressão permanente do jogo, da sua conta, né. À medida que você vai jogando, você vai evoluindo, que deve destrancar esses itens aqui, não sei o que mais pode destrancar. E aqui em jogar, a gente tem skirmish de um jogador. Aqui é o que eu vou estar jogando com vocês depois que eu concluo o tutorial. Entrar uma partida multiplayer, hostear uma partida multiplayer e quick play. Tudo isso aqui, se eu não me engano, é multiplayer. Eu vou estar mostrando pra vocês agora, já de cara, tá. Então vamos lá, como é que funcionaria o multiplayer online dele? Não vou testar na prática, mas vou mostrar as possibilidades. Quem vai hostear a partida, quem vai hospedar, primeiro vai escolher isso aqui. Aqui você vai escolher as campanhas, digamos assim, né, do jogo. Aí você vê que tem a dificuldade delas, ó, uma caveira, duas caveiras e três caveiras. Né, ou aleatória. Depois disso você escolhe se você vai hostear uma partida de dois a quatro jogadores, onde é um herói por jogador, ou de um a dois jogadores, onde é dois heróis por jogador, tá. E aí você vai notar que dois heróis por jogador não tem partida pública, só a partida privada. Então você vai jogar você e você vai ter que convidar um amigo. Se você tentar jogar partida pública, obrigatoriamente tem que ser um modo de um herói por jogador, tá. E aí você vem aqui, por exemplo, vai estar aqui em privado. Seleção de herói. Não sei nem se é só visual isso, se tem alguma coisa diferente depois, né. Aqui tem uma descriçãozinha aqui. Vou descobrir com vocês, é, tem classes, tem carta específica, eu não tinha visto ainda. Tá, e aí você vê, tem unmute, settings, né. Pra chutar deve ser outro jogador pra quicar, né, em partida pública, alguma coisa assim. Lembrando que é um jogo por turno, né, jogar com outras pessoas, ó, tem a... Código da sala que você pode copiar daqui, né, e assim por diante. Óbvio, eu não vou jogar ainda, vou passar pelo tutorial antes, só mostrando como seria o processo de hospedar uma partida. Pra entrar numa partida, você vem aqui em Join Multiplayer e põe aquele código, que é justamente aquele código que eu copiei, né. Você poderia estar digitando aqui. Pode digitar também direto no teclado, tá. Vamos ter que apertar esse tecladinho deles. Ou você vai em Quick Play, e ele vai procurar uma partida pública, né, que esteja sendo jogada. Olha, até achou, ó. Achou. Já perdi, entrei perdendo. Como assim? Ah, tá, porque o cara tava criando uma nova partida. Né, então, são as possibilidades que você tem, né, que... Pra roger uma partida que pode ser pública ou privada, aquelas duas opções. Entrar numa partida específica ou entrar numa partida pública aleatória criada. Tá, eu acho que eu passei de nível, gente. Eu entrei passando de nível. Liberou alguma coisa aqui. Beleza. Que legal. Vamos lá, o que mais? Vamos aqui no tutorial rapidinho. Eu vou jogar no teclado e mouse, tá. Jogos assim, eu acho que é mais legal jogar no teclado e mouse do que no controle. Ó, falou que na última fase vai ter um chefe. Aí, no tutorial, não, tá. Mas que geralmente é assim. Ó, tá, BSD, eu vou controlar a câmera. Botão do meio. Posso fazer isso também. Ou o scroll do mouse. Aproxima aí. Afasta. Estira o jogo estratégia mesmo. Pra rotacionar o botão direito. Eu posso fazer isso no pen da câmera, tanto no botão do meio do mouse apertado, quanto no WSD. O que é o próximo? O que eu quero mostrar pra vocês, ó, efetivamente, é o jogo de realidade virtual, ó. Tá aí as mãos da pessoa, que a mão dela queria pegar as peças, né, jogando no... Num VR, né. Eu não consigo levantar a câmera. Mas é, efetivamente, é o jogo de realidade virtual. Ó, tem um videogamezinho ali, ó. Os vinil. É, vai ter outro jogo de tabuleiro aí. Ó, um PCzinho velho. Né, e óbvio, ó, violão. Jogando em realidade virtual, você curtiria um pouquinho mais o cenário, né. Bom, tá bom, né. Vamos voltar lá. Caramba, eu tô perdido. Ih. Tem um botão pra voltar pra ele. Bom, tô aí, tô aí. Tá, aí. Vou mover o personagem. Ó, esse é o local que eu posso mover. Aí, como é que você move? Você clica. E solta. Não tem animação de andar. Outras animações existem, tá. Não, é o jogo inteiro sem animação também. Ó, mover custa um ponto de ação. Você começa com dois pontos de ação no turno. Essas bolinhas azuis aqui em cima. Vou interagir com a porta pra abrir ela. Acabou meus action points. Ah, aqui eu tenho dois. Agora o turno do inimigo. Tomar um ataque dele. Ó, colocando o mouse eu vejo a vida dele. O ataque, movimento. Vou atacar ele fazendo isso. Agora eu vou jogar um dado. Ó, você vê que o dado, hein, real, né, vai ter essas três faces. Ataque normal, ataque crítico e... Errado. Erro, né? Falha crítica. Abre a porta. E nisso tinha um inimigo aqui. Mais um ataquezinho. Fiquei envenenado. Eu não me sinto o inimigo. Você já foi poesia por seu ataque. Ataca o inimigo. Agora, lembre-se, você pôs o dino por pegar ele. Usando a botão esquerda. Não é o que derrubar. Ela não morreu. Mais um ataque. Último action point. Tomei mais um de dano. Ó, ponto de interesse. Falou pra eu vir aqui pra revelar. É, revelou duas... Então você vê que tem um line of sight, né? Uma linha de visão. Ó. Bom, ganhei essa carta, custa zero AP. Cura sete de vida. Agora eu vou vir aqui e arrastar o meu personagem. Só tenho um action point, não consegui deixar nele, né? Consegui só vir até aqui. Então é pra eu vir até a chest. Ó, ganhei a carta Zep. Tomei um de dano. Ó, é uma carta que tem essa status de replenishable. Depois que eu usar ela, ela vai continuar na minha mão. Ela vai dar dano, um de dano, ou três se for crítico, é isso? E stunar. Por enquanto não tem crítico ainda, né? Ó, gastou uma carga da carta. Destonei ele. Agora eu vou matar ele. Quando você mata o inimigo, você ganha energia de carta. Cheque seu medidor embaixo à direita. Isso aqui, 35 de 100. Ah lá, encheu. Ganhei uma Fireball. Ganhei uma carta de classe. Então realmente tem classe, tá? Essas cartas que você ganha, cada classe vai ter uma carta diferente. Ó, esse é um campeão aliado. Vou reviver ele. Por três de vida. Aqui recupera a vida. Aqui é pra sair. Eu preciso de uma chave. As fases do Dimeo consistem em três fases. As primeiras duas você deve encontrar um item específico pra sair do portão. No último, você deve derrotar um boss inicio. Carrega algo de valor, uma chave. Depois de derrotada, a aventura está completa. Nossa, brotou uns inimigos aqui do nada. Ó, esse inimigo tem a chave. Aí a Fireball, ela causa 10, 20, dando 3 por 3. Caramba, e um AP só pra usar. Ó, aqui eu vejo a área dela, né? Então aqui pega os três inimigos sem pegar. Eu vou testar se tem Friendly Fire. Vamos testar? Vamos ser louco? Em Friendly Fire. Imaginei que teria, né? Mas vamos confirmar. Você está pronto para enfrentar o que que vai acontecer. Você vai provar muito forte para derrotar os souls corruptos que estão esperando durante a jornada? Para sair só, vir para cá. E prontinho. Tutorial concluído, gente. Não ganhei XP, tá? O tutorial não dá XP. E agora é a hora de vir aqui um jogador. Aí ele fala, o DIMI é otimizado para 3 e 4 campeões. Então é para fazer um grupo de 3 ou 4 campeões. Detalhe, dá para repetir? Supostamente dá. Não deve valer a pena, mas supostamente dá para repetir. Minha staff está pronta. Tem a descrição dos personagens ali à direita, embaixo. Tenta fazer um de 3 para não demorar tanto, né? Espero que o desafio seja proporcional. Bom, vamos fazer um 4. Full party. Aqui eu escolho qual que eu vou enfrentar. Bom, vamos lá, né? Ó, as cartas aqui. Ó, todos os personagens. Beleza. Vamos ver o que acontece. Dá para pular turno. Tá no turno desse, cara. Bom, tem que jogar com ele primeiro então, né? Aquilo ali eu acho que era um lugar para esperar outros jogadores entrar, alguma coisa assim, talvez, né? Não sei se vai ter armadilha, alguma coisa assim. Tem que andar todo mundo junto, né? Eu vou ser louco de fazer diferente. Quem que é agora? É o mago. Vamos comparar as estatísticas? Ó, todo mundo tem 10 de vida. Só que esse tem uns escudinhos. Parece que tem uma defesa, né? Um armor. 3 de ataque 6 de crítico 4 de movimento. 2 de ataque 5 de crítico 4 de movimento. 3 de ataque 8 de crítico 4 de movimento. 3 de ataque 5 de crítico 4 de movimento. O movimento todos estão iguais aqui, né? Pelo menos. Ah, esse já deu para abrir. Ganhou para parte. Beleza. Caramba, tudo inimigo, velho. Uh, beleza, hein? Ó, esse dado está completinho, ó. Agora veio o mago. Começar com uma Fireball aqui. Tem erro? Tem. Tem crítico. Não sei se é bom começar gastando tudo assim, mas vambora, né? Eu poderia ir lá bater no cara, né? Mas não sei se compensa. Acho que vou dar um zap nesse aqui. Dar um zap nele. De dano e stunei. Aí, esse aqui... Joga um osso para provocar. Ó, o tiro de flecha dele, como é que é. Uh, crítico. Nem precisava. Caramba, tem um monte de inimigo ali também. Não vou conseguir mirar ali, ó. Por causa do ângulo, né? Ah, tem um cooldown de um turno. Uh, rapaz. Crítico. Ó, o cara tomou Fear. Tem um blink. Não dá. Tem que ter visão. Uma balista. Tem um sneak. Vai gastar o action point, né? Bom, eu acho que eu vou... Usar o sneak. Bom que a balista tanca, né? Cara, nem tinha visto que tinha um inimigo ali. É muito inimigo de uma vez o combate. Cara, loucura. Porque eu não posso ficar espumando tanto o skill, né? Uma hora eu vou ficar sem. Ó, tem um Rewind louco aqui. Ah, tem que usar o skill. Vamos, vamos, vamos. A vida só tem um, pô. Ó, empurra ainda. Nó. Repair armor. Vamos dar uma tacada nesse trem aqui. Morre, Jash. E agora, e agora, e agora é o mago. Ó, tem reagrupar que eu posso... Aí eu vou chamar todo mundo pra cá. Tem o Zap pra jogar de novo. As habilidades dos inimigos, né? Eu acho que eu vou... Matar isso aqui. Ah, ele spawna quando morre, cara. Eu achei que... Eu não imaginava isso. Vai jogar... Aqui vai acertar o mago. Quanto de dano? Quatro? Ou oito de crítico? Vai, joga. Joga. Colocão. Tinha um pouco de steel. Dois já tá aqui, zero já... Tem zero, já tá aqui, isso. Bom, no torno deles. O mago já tá todo lascado. Por honra. O mago já tá aqui. Cara, os combates são... Que que é isso? Alô, pra que tu doí de inimigo? Gritou? Gritou. Toma! Toma! Ai! Que estranho vai fazer. É, eu acho que vai morrer geral aqui. Nossa, virou um capeta ali. Ai! Eu acho que eu morri, hein? Eu nunca abro a porta no final do turno. Espero o próximo turno pra abrir uma porta. Fica a dica. Não consigo andar pra bater. Só até aqui. Ai, errei. Será que eles acertariam aliado atrás? Para o deus. Ai! Olha aqui, grita nisso. Seja ataque, cara. É forte. Cara, esse bicho grita... Será que ele tem mais chance de crítico? E aqui a gente tem o quê? Esse aí já tá aqui. 22. Tô ferrado. Esse aqui tá com pouca vida? É o que tá com pouca... Tá com 1 de vida? Curei 7 de vida. Dá pra fechar a porta. Eu não consigo ir lá, né? Não consigo. Isso é usar blink. Ele vai blinkar atacando? Não, né? Cê está? Acho que vai. Vai. O backstab. Tem bônus de backstab também. Não fala aqui, né? Vou dar um sneak pra ficar quietinho. Ah, velho. Ó. É tipo um bloco, né? Essa armadura. Encheu a barra. Não ganhou uma skill. Cara! Ai! Ai! Jesus! O cara tá dando a volta. Eu não tenho medo de nada. Bull Rush, né? Então, eu acho que eu posso vir aqui. Dá pra atacar bem aqui? Que eu dou um Bull Rush depois. Vamos ver? Não foi, né? Ó, o cara do pânico. Ah, o mago tá cheio de coisa. Vortex. Um de dano só. Vamos congelar essa desgraça aqui. Caralho, galera. Grita demais. Ai, em área. Eu não vi. Eu vou destruir você. Que era em área. Ó, ele vai morrer em três turnos. Eu vivi ele. Ele perdeu o turno, né? Perdeu o turno, bonitão. Olha o flip. Instantaneamente, mata... Ou erra completamente. Jesus! Quem tem muita vida aqui? Dez de vida. Ah, eu não vou naquela aranha, não. Ó, uma moeda. Ah, é caro coroa. Eu vou atacar de frente. Tomei. Foi tipo o contra-ataque que ele fez? Não sei. Cara, é difícil o jogo, velho. É difícil. Eu vi muita gente reclamando da dificuldade dele. Que é mais fácil com tantos jogadores. Só que eu não entendi, né? Porque você pode ter mais... Vamos lá. Uma repertório de armadura? Ó, repertório de armadura. Dá pra fazer um bloqueiozinho, cara. Não atacou? Tá bom, né? Ó, chama um companion poderoso. Chama aí. Poderoso. Eu jogo o osso pra ele. Quem que tá precisando de vida aqui? Todo mundo. Caramba. Ah, vai matar aliado aqui, né? Será que eu acerto certinho ali aquele povo? Deixa eu ver. Eu não entendi o que aconteceu. Vai morrer todo mundo. Ave! Deixa a morte te abraçar. Podia dar um crit. Oh, backstab. Ah, cara, o backstab é top, hein? Ah, ele joga sozinho, ó. Companion. Já morreu. Eu vou morrer, gente. É o game over chegando. Ó. Dois downed. E ele fala morte em três. Então se eu não reviver ele em três turnos, ele morre. É isso? Peraí, peraí, peraí. Ó, reviveu os dois. Agora não gritou, né? Nossa, ele pode usar isso aqui todo turno, cara. Ele pode usar todo turno, simplesmente isso. Podia gritar, né? Todo mundo gastou trocentos ataques e não matou ainda, senão. Agora grita. Esperdício. O inimigo vai ter a chave, né? Morreu. Os caras estavam todos com medo. Esse ainda está com medo. O inimigo vai ser vanquistado. Eles não podem romper a minha arma. Não vá lentamente para a noite. Encontre o objetivo. Morreu. Morreu. Ó, tomou fear de novo, cara. Backstab. Morreu. Dá pra atacar nas costas dele? Dá, né? É meio ruimzinho de posicionar assim. O cara, mas atacou, velho. Quem que tá sem fear aqui pra tomar? Tá todo mundo com fear? Acho que esse aqui tá sem. Dá um zap nele aqui. Tomou. Ó, tem um gas lamp. Se eu atacar... Nossa, eu podia usar isso pra atacar. Não, cara. Esse dinheiro aí. Ah, ele pegou o dinheiro que ele pegou. Cara, eu me deu um misa. É muito azar, hein? Muito azar. Crítico. Tum. Tum. Para a quinta. E, mago lazarento. Não anda até lá Por que que não anda até lá Ah, tenho um personagem errado Dá mais um zap nesse aí Vou tentar enfiar mais um turno ainda É bom, o mago pode ficar estudando todo turno, pessoa, né Vira até aqui E dá uma flechada E o rogue Será que tem inimigo nessa sala? Ah lá, ah lá, sabia, sabia Eu sou o pai Caramba, hein? O inimigo vai ficar estudando todo turno Uh, por isso você tem área Ó, já deu o Fear num aí Mago Misturar esse É um com dois de vida? Tem Mato de dois de vida Começando a pegar o jeito Mas é tarde demais, né Já fiz muita cagada Já gastei skill demais Tem que gastar menos skill Tipo, ó Ele pode Vou cair e matar esse Mas eu tô com o Fear Toma Morte, você foda Deixa eu dar uma recuada Só até aqui E Não dá Não dá Eu peguei errado É, o rogue é violentasso Minha espéria está E minha espécie está Estadíssima Nossa, ela liberou a visão depois, né? Três de vida, três de vida. Vamos fazer um teste? Vamos usar esse outro aqui do Barricade? É só isso. Então tá, queria ver o que que fazia. É um mago, pô, é um mago. Tem ângulo? Tem. Um pouco para a raça. Morte, você fenda! Time to move. Puts! Ó, os caras... Por que que ele se atacou? Entendi muito bem, não. De armadura? Mais ou menos. Não muito. Será que isso aqui bloqueia assim? Será que ele atacou? Achei que ele tinha atacado aliado, ele deve atacado outra coisa, né? Eu vou te escutar. Critei, à toa. Adoro. Eu vou te vanquistar. Ah, não. Ih, será que acerta o outro? Não. Come, lightning! Será que tem chance de acertar o aliado? Eu vou te acertar. Como um pedaço. Peguei isso! Os filhos estão se movendo. Estou pronto. Tem que atacar mais Eu tava usando muito skill Vou pôr o turno agora Não, mas aqui é uma sala que eu já fui Aqui é o início do jogo Aqui eu não fui Eu teria que achar saída Ó, tem inimigo aqui Ninho de rato Ah, monstro Eu vou te atacar Assim acerta Tomou stun Bom, isso que eu queria testar mesmo Obrigado, jogo Melhor acontecer agora do que numa hora mais séria, né? Agora é a hora de Usar a invisibilidade E andar Ó Cara, de onde que brota esse po... Ah, stunado Esqueci De onde brota essa coisa aí? Eu vou te atacar Eu vou te atacar Direito Ah, nossa ideia Olha lá Final de turno Sabia que era errado, tá, gente? É uma forma de falar Tô nem aí, ó Jogando as coisas em área Não compensa, né? Não, 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 não Cancela Como é cancela? Esque? Cancelou Cancelou Ufa Ah, cara Mas tem uns trens ali Que Tá sacaneando, né? Vamos ver se funciona isso Eu dano O cara Matou todo mundo O cara não sabia que dava dano, não É uma hora que fazer a ação rápida Ele dá uma bugadinha Crítico Entrei e saí, velho Tá louco Oito de vida, seis de vida Não Perigo, perigo, perigo Ah, menos mal Precisa, né? Melhor guardar as esquinas em área pra depois E agora Não Não Ai, Krita Desperdício Vai dar backstab Foi Aí, cara Aí, cara Perdi turno Perdeu turno Não perdeu Oh, 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 oh Não deu ainda pra chegar chegando Usa a poção nesse Muito melhor Eu chamo lightning Não dá, né? Não dá Não dá Tacadá Ele bate com a flecha, cara Agora que eu vi Ó Oh, oh, oh O cara usou a trap Ó, ganhei a visão Isso que eu tava esperando pra acontecer Só não erra Olha lá Dá mais um freeze aí Ué, esse defeat Eu não entendi Não Molhado O que é molhado faz? Sensível à eletricidade e gelo E é uma proteção contra fogo Isso aí de vida Ai Tô mudando esse Deberta congelado Um pouquinho Começa Estão dando menos também Pressão minha Time para mover esses inimigos Hum Espera Para o rei Não dá, né? Não tem Vamos avançar aqui, né? Será que ele só spawna quando morre? Mas eu tenho que Destruir, né? Não, atacou Eee, abriu a porta e bateu Eu estou prontado Begone Você darei me Ah De acho Acertar assim ainda Ser engraçado, né? Se tiver chance de acertar Isso tá trancado ainda Estranquei Já foi Aí olha só Quando você termina uma fase Tem o dinheiro que você pegou Para você comprar cartas E vender cartas também, ó Se você não vende essas cartas fixas O resto você pode vender Legal Legal Não dá pra vender porquê, gente Ah, porque na vez ainda, né? Tem que concluir com esse Tem que dar red O certo seria comprar poção Comprar as paradas, né? Agora é o mago Então cada hora é um E você vê que aqui o dinheiro Ficou diferente, né? Como eu vendi o item Com ele Tem como cancelar o red Não tem, né? Foi Muito cuidado Eu não faço essa graça De querer ir logo Para o turno do fulano Que você vai fazer cagada Ó, invocar elemental Banir É bom que aqui você tem Uma noção melhor das skills, né? Ó, cura tudo Aí esse aqui Você vê que Eu não sei se é skill da classe Em tudo, né? Acho que sim Esses aqui de lamp De flask Mas combina com ele, né? Coloca bem longe E aí atira a flecha, né? Vamos ver se o inimigo Lutar por você Ah, tem um osso aqui É o osso Então não é skill de classe Como é que eu diferenciei Skill de classe? Acho que é a borda amarela A borda dourada Skill da classe Parece que é, né? Com o cara que é isso Nem isso aqui é skill da classe Tranquilo Deu pra entender Deu pra ver que tem um vendorzinho Entre uma fase e outra E aí segue a vida Tá Dúvida Será que o Rewind Acerta aliado? Acerta Ele mostra assim, né? Ó Ele mostra certinho Que fica vermelho Vai tomar E o Behemoth Nearby enemies Deixa eu ver Ah, é um summon, cara Jamais imaginaria Vamos lá Vamos nos acertar Ele não deixa Jogar em cima Pra ver o que acontece Quando todo mundo morrer Não, vai dar game over Óbvio, né? Não sei o que passou o turno, não Mas tudo bem Ó, tô mudando esse Por tá congelado Jogou um ossinho Não gastou nada, né? Passa o turno aí Como é que é mesmo? Shift? É, segura shift Esse tá congelado Os inimigos E que é o Vercharge Será que é pro próximo turno usar? Vamos ver Agora o Arqueiro Não dá, né? É, eles vão ter que se matar Em combate mesmo Com o Emi Nossa Que que é isso, velho 36 Olha lá Massa, hein? Muito massa Ó, tem esses que já vão morrer Que tá morte em tanto, né? Oi Oi O que que eu tô jogando com ele? É bug? Ah, entendi Oversharged O que que isso Será que é um turno pra você dar isso E no outro turno você explode? É isso? Deixa eu ver Ah, errei Parece que é Cara, por que que eu tô Dá pra andar Ah, dá pra você andar Pra se aproximar, né? Tipo, me revive aí Ó, morreu Morreu aí a morte permanente Até o final dessa fase, né? Não foi revivido a tempo Já era, ó Eles vão se aproximar Vão pra cima Pegar igual um louco agora Nossa, o bichão chegou Sete de ataque, velho Vai moer Sete de ataque Vai ser brutal Ó, vou chegar bem aqui perto E vou jogar um freeze bem aqui Decritou ainda E foi Ó, tá downed Acabou Isso aí, cara Deu nada Deu Bastante, né? Mil XP pra jogar uma fase e morrer Ó, liberou isso aqui Dado branco Como é que equipa essas paradas Aqui Aqui Tem uma equipe Ah, aqui tem pra baixo Eu não tinha visto Aí Então, é isso São os skins de personagem Ah lá Já tá equipado A skin Nem tinha notado, né? Ele já equipou automático A skin do cara Nem notei Pra mim Não, pra mim tava essa Notei isso aqui Equipado, não Realmente é só um visualzinho Das coisas, né? Esse visual é da mão do jogador Não é de personagem Por isso que eu não tava entendendo Agora Agora faz sentido Agora faz sentido isso aqui Então a progressão Parece que é só essas coisinhas, gente Vai até quanto aqui? 75 Você vê que tem coisa aumentando mais O XP pra cada um, ó De 3 em 3, né? 3.000 em 3.000 Início de 1.000 em 1.000 50 de 1.000 em 1.000? Não Aqui já muda Até o 44 45 Do 45 pro 46 Vai de 3.000 em 3.000 Então depois Do 45 Fica mais Três vezes mais lento, né? Tranquilo Bom, gente Foi uma sessão curta, né? Ia demorar muito tempo Pra passar da fase Acho que o objetivo É mostrar o jogo, né? Deu pra mostrar bastante Das mecânicas dele Do funcionamento Como eu falei É um jogo de tabuleiro Relativamente simples Em termos de regras Senti falta De ter um local Especialmente Que também são importantes E as estatísticas Dos personagens O fato do ruga e da backstab Onde que fala isso ali? Não vim em lugar nenhum Então tem coisas Que você vai aprender Na prática Não faço ideia Um pouquinho estranho A grande questão É que em jogos de tabuleiro Jogos de... Disso tem sempre Tem sempre o manual Pra você ler Lá vai estar falando tudo E aqui Tanto o tutorial Quanto o help É bem resumidão Não tem... Não detalha essas coisas Aqui, né? Não tem... Não tem as informações Mais avançadas Isso você vai pegar na prática, né? Do jeito que tá sendo feito aqui Enfim, gente Gostei muito da experiência dele Eu não sou fã De jogo de tabuleiro Deu pra ver, né? Com a falta de paciência Mas especialmente Quando eu vi esse trailer Do jogo Da versão de realidade virtual Dele Eu fiquei muito fã Deve ser legal, né? Substitui ali Faz um tabuleiro virtual Você movendo as peças Vendo o tabuleiro todo Aquela coisa Simulando isso Foi um uso Muito bacana De realidade virtual Que fizeram E obviamente A versão sem realidade virtual Não tem a mesma imersão Nem de perto Mas pra quem curte O desafio O desafio Vocês viram Que é relativamente grande Sim São muitos inimigos Os combates aqui São pancada Apesar das regras Simples de combate Realmente é bem simplificado Comparado com outros jogos De estratégia Em turnos Mais táticos Ou até mais RPG Tático A gente pode usar Um X-Con da vida E RPG A gente pode usar Um Divinity Original Sin Da vida Tem combates Muito mais complexos No geral Mas aqui Às vezes A acessibilidade De um jogo de tabuleiro Nesse caso Comparado a desses outros Às vezes É uma vantagem Quando você vai jogar Com pessoas que não Jogam tanto gênero O que pode ficar Pode ficar mais acessível Vocês viram Que eu levei um tempinho Sem entender Logo eu já estava Começando a entender Como é que se usaria isso Como é que daria Para ser mais tático No combate O que seria o certo De começar o turno Fazendo isso Ou evitar fazendo aquilo De usar a armadura Do Karatudora Achei que repetir Era repetir uma vez Só Não repetir todo o turno Então demorei um pouquinho Para sacar essas coisas Né Então Demorou um pouquinho Para cair a ficha Mas assim Jogo de tabuleiro Desse jeito Geralmente é difícil Por quê? Porque não tem muita Rejogabilidade Né Na prática Então Tem que ter um desafio Para você conseguir concluir Né Para não De primeira Você já ganhar E pronto Aí vai perdendo a graça Né Então tem que ter uma chance De derrota Relativamente grande Né E aí deu para ver Que aqui você perde De vida muito rápido Recuperar a vida Relativamente bem limitado Apesar de você poder Reviver os jogadores Né Quando eles caem Dá um atraso Muito grande nisso Né Não tem muito como Você num turno Caiu dois Revive Cai Revive Né Provavelmente não vai acontecer Isso na prática Enfrentando vários inimigos Né Entre uma revivida No outro turno Vai morrer Tu vai morrer o resto Então Até aquela questão De você poder se mover Agachado Né Quando você caiu Pode ter um uso interessante Pode fazer diferença Num cenário Um em outro Né Não em todos Mas no geral Pode acontecer Então gostei bastante Realmente da dinâmica dele Achei muito bem feito Teve uma coisinha Outra de bug Que eu vi aí Mas coisa menor Nada Né Em alguns momentos Eu fiz uma ação errada Isso Fico puto Mandei atacar Não atacou Por que Né É Não é tão preciso Essa questão Do arrastar Com o Rogue Eu queria posicionar Ele sempre atrás Do inimigo Para atacar Não estava achando Muito fácil Isso Né Não estava tão Enfim Faltou as vezes Dois Dois turnos Um turno Posicionar Para atacar Outro turno Enfim Alguma coisa Se atacar E posicionar Para atacar Sabe As vezes Uma coisinha De dois passos Deixaria um pouquinho Mais quebrado O gameplay Mas poderia evitar Esse tipo de situação Que a pior coisa Que existe num jogo É você dar um comando E ele não ser feito Né Ah o jogador Que é noob Não interessa O jogo facilitou Então é O único pontinho Que eu acho Que deveriam Urgentemente melhorar Não deixar isso acontecer Adivinhar o que o jogador Quer Faz parte Do design de jogos De um jogo Bem feito Bem executado E em alguns momentinhos Eu senti um problema nisso Pode ser Porque o jogo Foi inicialmente Feito para a idade virtual Onde você teria Muito mais ângulo Né Para posicionar as coisas Do que aqui Que a gente tem Meio limitado A câmera e tal Mas eu não sei Se é o caso Né Realmente eu não sei Se isso também vai acontecer Na idade virtual Ou só nessa versão De PC Que Né Que é flat Digamos Não é 3D Mas é isso O único apontamento Que eu tenho realmente Que doeu assim De ver Foi esses momentos Que eu tentei fazer Uma ação e não consegui Né E acabei gastando turno Por causa disso E alguns outros Eu consegui cancelar Né Quando a área de skill Selecionada Mas o ataque Eu mover Você não cancela E não volta Né Não tem um Control Z Até para evitar abusos Enfim É a única coisinha Que me frustrou E eu acho Uma falha Meio grave Mas pode ser Eu realmente Na emoção minha Aqui Não usando As ferramentas Do jogo Corretamente Mas como eu falei Ele facilitou O problema Né Então é isso gente De meu cooperativo Online Para ter 4 jogadores Lembrando Tem crossplay Entre as plataformas Tem realidade virtual E sem realidade virtual Né Para todo mundo Poder jogar junto Muito bacana A experiência dele Para quem joga de tabuleiro É isso aí Valeu Falou e até a próxima Mãe